Música Como foi que surgiu a ideia dessa banda agora que Cajazeiras está ganhando aí Entre os amigos, empresários, profissionais liberais Que atuam na área de medicina e outros trabalhos aqui em Cajazeiras Como na construção civil Como é que surgiu essa ideia da banda Luz Ocupadas? Na verdade surgiu de maneira muito informal E na verdade nós não temos pretensão de fazer música comercial De se apresentar comercialmente A ideia é reunir amigos que são desde infância Que gostam de música E que a gente tem agora a oportunidade depois de ter a vida estabilizada Depois de estar com o curso superior já resolvido Com família estruturada e com trabalho já em produção Então a gente tem a oportunidade agora de fazer aquilo que a gente gosta Que é fazer música Então reunimos amigos que são advogados, bioquímicos, arquitetos, professor, médico Então a gente reuniu esses amigos Todos são profissionais liberais aqui da cidade de Cajazeiras Todos são pais de família e casados E prestam serviço dentro da sua área aqui na cidade de Cajazeiras e na região E a gente se reuniu para fazer música Que é uma coisa que empolga, que diverte, que emociona Que une as pessoas independente dos estilos musicais E a gente faz na verdade uma grande brincadeira A gente se apresentou hoje aqui como uma confraternização entre amigos Com família presente para fazer esse encontro E mais do que fazer música, na verdade a gente está fazendo amizade Construindo laços de relação com as pessoas Com esses amigos que a gente conquistou hoje O público correspondeu? Ah sim, não sei se pelo fato de ser família e amigos muito próximos Mas a ideia na verdade é apenas fazer uma grande brincadeira E construir amizades Quem são os profissionais que estão ao lado de você? Nosso guitarrista Luciano da Central Lab Nosso tecladista está chegando aqui, Franzé Que trabalha lá no Ministério do Trabalho Silto Henrique é arquiteto, trabalha em Cajazeiras Júnior Terra, que é advogado e toca na bateria E o professor Osmar, que é o atual vice-diretor do campus de Cajazeiras Que é professor lá da universidade Somos os seis ocupados que somos Mas tivemos um tempinho de nos unir e fazer essa grande brincadeira Mas o ministro Osmar, que é advogado e toca na bateria Pra ser um tempinho de nos unir e fazer essa grande brincadeira E o segundo dia é um tempinho de nos unir e fazer essa grande brincadeira Eu vou lá, eu vou lá